E ainda se vier, se a cruz pesa da flor, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar. Vai, meu Deus, Fiquem! Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, e eu queria dar uma benção muito especial para todos vocês que estão nos assistindo, mas também não poderia deixar de relembrar aqui uma artista, uma grande cantora, que é a Susamar, que faleceu e foi sepultada ontem. E o Brasil conheceu, a Susamar, que fez muito sucesso com a galopeira. Semana que vem vamos homenagear a Susamar, viu? Preparar umas músicas dela para a gente homenageá-la. E queria agradecer imensamente a presença das irmãs Freitas e do João Lucas. Atenção, produção, vamos marcar o João Lucas para o próximo programa para ele vir cantar aqui. Tá certo, João Lucas? Tá certo. Vamos combinar para você vir aqui fazer um osmodão e fazer a sua música, tá bom? Isso é muito bom. E a benção de Deus sobre a vida de cada um de vocês, pedindo a Nossa Senhora que abençoe as Freitas e proteja de todo o mal. Amém, e que seja para todos nós. Desça sobre vocês a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Com vocês, Freitas. Obrigado. Vamos lá. Um abraço para o André Andrade, né? Oi? Em um quarto de hotel Parabéns, boa música, desatiro. Vamos aplaudir! Estou apaixonada Eu estou desesperada Com a sua bebê aqui do João Lucas. Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando a estrada Conversando com a soledadou Conversando com a soledão Conversando aqui Poderoso, de Campinas Eu estou feliz de conversar com a minha mãe, Fátima Marabéns, dona Fátima Deus abençoe a senhora Marabéns, obrigado Obrigado Deixa aqui, a produção me ajuda aqui Obrigado, Deus abençoe Obrigado pelo presente Obrigado Obrigado Aniversário de casamento De Manuel e Onáfra, 44 anos Deus abençoe Moro no Rio Pequeno, São Paulo Obrigado Beijos pra minha mãe Pra se recuperar com a saúde Dona Isabel, é sobre a Aicha Que eu amo muito sua bênção Beijo, Valtiria, São Paulo Uberlândia, obrigado Pelo carinho Fátima de É um amor Obrigado a Dona Maria de 90 anos Obrigado as frentas, obrigado João Lucas Obrigado Brasil Deus abençoe vocês Até semana que vem Se Deus quiser Obrigado Abraço lá pra um prefeito de Trombas Onde estaremos? G27 G28 de julho Abraço, João Lucas Abraço, João Lucas G28 de julho E aí G28 de julho G28 de julho E aí G28 de julho E aí G28 de julho